Oi, queremos dar as boas-vindas à disciplina de Acessibilidade e Tecnologia. Meu nome é Daniela Sonderman, sou doutora em Educação e Mestre em Informática. Minha graduação é em Tecnologia em Processamento de Dados. Sou professora do Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, Cefor, do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, desde 2006. Atualmente, também sou coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, UAB, no IFES. Meu nome é Ivna Baldo, tenho graduação e mestrado na área de Informática, trabalhei em empresas de desenvolvimento de softwares e atuo na área de Educação há mais de 15 anos. Sou professora no IFES desde 2004. Atualmente, exerço essa função no Centro de Referência em Informação e em AD Cefor e participo do Grupo de Pesquisa, Educação e Tecnologia. Além disso, faço parte do Grupo de Estudos sobre Autismo da UFES. Desenvolvemos um trabalho colaborativo para a construção dessa disciplina. Entretanto, cada uma de nós trabalhará com uma turma. Vocês estão curiosos para saber a temática do nosso trabalho? Então, vamos lá! O tema acessibilidade nos remete imediatamente à ideia de acessibilidade arquitetônica, adequação de espaços físicos, rampas. Só que esse conceito é muito mais amplo. A acessibilidade está em vários aspectos da sociedade, seja em nossas atitudes, nas questões de informação, comunicação e vários outros fatores. E hoje em dia, cada vez, discussões sobre acessibilidade incorporam-se à área de educação. Por meio de uma análise histórica, percebe-se que evoluímos de uma concepção de educação especial que visava a inclusão de alunos do seu público-alvo em escolas especializadas para inserção desses alunos no ensino regular. Nessa perspectiva, cada vez mais estamos em busca de uma educação inclusiva. Em função desse processo evolutivo, no que se refere às reflexões da educação especial, é muito comum encontrarmos nos textos da área terminologias que foram utilizadas e agora já estão em desuso. A evolução tem sido extremamente rápida com relação aos conceitos e muitas pessoas não conseguem acompanhar todo esse debate. Dessa forma, no nosso cotidiano, a gente ouve falar em educação especial, educação especial numa perspectiva inclusiva e educação inclusiva. Baseando-se nesse contexto, o objetivo dessa disciplina é fazer com que possamos refletir sobre essas questões e verificar como as tecnologias podem ser úteis na realidade da escola, nessa perspectiva da inclusão. Nessa disciplina, trabalharemos num projeto que será integrado à disciplina de fundamentos de tecnologia educacional. E para concluir, faremos um seminário onde teremos a oportunidade de debater sobre realidades diferentes, dificuldades e experiências diferentes para diversos tipos de deficiência. Essa disciplina possui atividades que totalizam 100 pontos. O valor de cada atividade está explícito na sua descrição. Entretanto, para sua aprovação, você precisará de 60% de aproveitamento. Os materiais para estudo estão disponíveis nas semanas de disciplina e um material complementar na biblioteca virtual. A agenda da semana é um instrumento muito importante para sua organização. Aproveite bem o seu tempo de estudo, fique atento aos prazos para a realização das atividades propostas. Não acumule dúvidas, faça contato com seu professor. Certamente, a sua dedicação fará toda a diferença para a construção do seu conhecimento e do conhecimento dos seus colegas. Acreditamos que a proposta de estudo e reflexão de acessibilidade e tecnologia poderá nos ajudar a construir muitos conhecimentos e compartilhar experiências que serão importantes para todos. Por isso, você é convidado a participar ativamente junto com os colegas e nós professoras para contribuirmos na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Muito sucesso nessa jornada que se inicia!